Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas amigas, meus amigos que estão assistindo o canal Mulheres aqui no YouTube. Hoje eu, Rafael Naves, vou dar uma receita super simples e fácil de cookie. E vou fazer essa receita junto com o meu filho, em homenagem ao dia dos pais. É o nome? É isso. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Guilherme Naves, filho do Rafa, e vai ser minha primeira receita de cookie da vida. Vamos fazer aí pra vocês. Tá nervoso ou não? Ah, tô mais de boa, né? Tô com o fundador, já fez bastante cookie, já errou, já... Respira junto, relaxa. Hoje eu tô super feliz porque é o seguinte, depois de mais de 10 milhões de cookies vendidos em todo o Brasil, com a Duck Bill, nós temos mais de 160 lojas em todo o Brasil espalhada. Pela primeira vez eu tô fazendo uma receita junto com o meu filho. Então, isso prova que você pode fazer na sua casa aí. Papai, pega seu filho, vamos curtir esse dia junto aí, curtir na cozinha, fazer uma bagunça aí em família, certo? Vamos que vamos. Bora lá? Grande segredinho das receitas de cookie é o seguinte, produtos de qualidade. Nunca usei nada sem qualidade, né? Fala a verdade. Verdade, né? Padrão da Duck Bill. É isso aí. Então vamos lá, ó. Simples e fácil. Açúcar cristal, açúcar mascavo, essa misturinha, sempre dá um pouco mais de ar na mistura, deixa o cookie mais leve. Farinha branca, farinha que encontra em qualquer supermercado aí, compra uma farinha de boa qualidade. Chocolate em pó, 50% cacau, a gente vai estar mostrando aqui tudo certinho. Vamos usar também ovos, vamos usar um pouquinho de sal, um pouquinho de bicarbonato. Baunilha líquida, aquele estátua de baunilha também, facinho de encontrar. E, muito interessante, manteiga. A gente não usa margarina nas nossas receitas, nas lojas. Então, manteiga natural, dor de gordura mais alto, muito melhor que margarina, que é super artificial, né? Então, manteiga. Bora lá pra receita? Bora lá. Vamos lá, passo a passo. Quer colocar você? Vamos colocar. Vamos colocar só manteiga. Primeira coisa, ó. Pra dentro da batedeira aqui, manteiga. Nós vamos usar aqui, mais ou menos, 130, 140 gramas de manteiga. Agora você vai fazer, hein, cara? Pode falar. Junto com a manteiga, nós vamos colocar o açúcar cristal. Pode colocar junto. O açúcar cristal branquinho. Isso aí. 3 quartos de xícara de açúcar cristal. Vamos dar mais ou menos 140 gramas de açúcar cristal. Certo? E vamos bater essa primeira misturinha aqui. Homogenizar a primeira manteiga com açúcar, certo? Certo. Mais ou menos aqui, nós vamos deixar em torno de 2 minutos com a tempo. Pra incorporar bem o açúcar na manteiga. Certinho. Voltando aqui. Açúcar cristal e manteiga já homogenizado. A gente vai acrescentar o açúcar mascavo. Pode colocar junto aí. Pode descer a batedeira. Pode descer. Pode. Açúcar mascavo pra incorporar junto. Também 3 quartos de xícara. O açúcar mascavo. Vamos dar mais ou menos aí 80 gramas de açúcar mascavo. Certo? Obrigado. E vamos incorporar junto com essa manteiga e o açúcar cristal. Vamos lá. Mais um passo. Incorporado a manteiga, açúcar cristal e açúcar mascavo. Vamos incorporar agora o chocolate em pó 50% cacau. Manda lá. Isso aí. O chocolatinho e colocado. Batedeira. Vamos que vamos. Novamente. Pois bem. A maioria das partes sólidas aqui. Tirando a farinha que vai por último. A gente já tá tudo homogenizado aqui. Então só recapitulando. Manteiga, açúcar cristal, açúcar mascavo e o chocolatinho com 50% cacau. Certo? Certíssimo. Vamos começar a incorporar agora a parte líquida da receita. Então em primeiro lugar nós vamos colocar aqui a baunilha. Vamos deixar a batedeira batendo um pouquinho aqui devagarzinho. Ó. Vamos incorporar a baunilha. Extrato de baunilha líquido. Então é uma colher de sopa de baunilha. E dois ovos inteiros vão ser colocados aos poucos. Então eu vou colocar primeiro um, bater um pouquinho e depois colocar o ovo, tá? Já foi um ovo. Já foi o outro ovo. Então agora nesse momento aqui a gente vai ter que deixar bater de 4 a 5 minutos até ficar muito bem homogenizado. Até mudar até um pouco o aspecto da cor. Você vai ver que vai ficar um pouco mais esbranquiçada a massa que ela vai aerar bem essa mistura. Então vamos lá. 4 a 5 minutinhos. Então vamos lá. Mais uma parte aqui. Já homogenizado aqui. Praticamente toda a receita pronta. Agora é a parte da farinha. Eu vou mostrar pra vocês aqui como ficou depois de em torno de 4 a 5 minutos batendo. Qual é a consistência que vai ficar isso aqui. Tá vendo? Ela deu uma esbranquiçada na massa. Aerou bem. Isso aqui ainda não dá pra fazer aquela bolinha. Aqui ainda não. Ela tá bem molhadinha, né? Uhum. Então nós vamos ter que colocar a farinha pra poder dar aquela consistência de cookie realmente, né? Perfeito. Então vamos lá. Aqui a farinha são 2 xícaras e 1 quarto. Aproximadamente 270, 280 gramas de farinha. Nós vamos trabalhar com uma colher de sal junto com a farinha aqui. Uhum. Uma colher de bicarbonato. O que que é legal saber aqui? O bicarbonato ele dá aquela crocância por fora, aquela casquinha do cookie, certo? Pode colocar tudo. Vamos dar uma mexidinha aqui com o fuê. Ó. Certo. Só pra incorporar. O bicarbonato e o sal na farinha. E aí pode colocar lá na batedeira. Aê, garoto! Pode descer aqui. Então vamos lá, desce aí. Agora tem um segredinho aqui. Se você ligar a batedeira de uma vez, isso aqui vai fazer assim, ó. Nós vamos ficar tudo branquinho aqui de farinha. Vamos fazer aos pouquinhos então aqui. Vamos ligar aqui um pouquinho. Vamos incorporando aos poucos. Vê que liga, desliga. Nós vamos tá incorporando aos pouquinhos aqui a farinha. Só pra gente não fazer aquela bagunça na cozinha da mamãe, né? Vai tranquilo. Ó, depois de um tempo, já incorporamos. Então agora nós vamos aumentar. Importante aqui, é o tempo só de incorporar a farinha. Você vê que ela já misturou. Já pode tirar. Já acabou. Nós vamos jogar agora o chocolate. Ah, melhor parte da receita. Melhor parte, a gente sempre gosta do chocolate, né? Cara. Experimenta aí. Vamos ver se o chocolate é bom. Ó, nós estamos usando aqui chocolate de extrema qualidade. Chocolate que é só manteiga de cacau. Não é aqueles chocolates que tem aquela mistureira toda. Então procure um chocolate, uma gota de chocolate boa, pra ficar com um cookie mais gostoso ainda. Certo? Ótimo. Vamos incorporar aqui, mais ou menos umas 150, 160 gramas de gotas de chocolate e incorporar a massa. Vai ficar bonito, hein? Já era. Pronto? Turou. Prontíssimo. Vamos abrir aqui. Fácil, simples. Fácil, simples. Viu que agora já deu consistência de cookie, ó. Agora nós já vamos conseguir fazer as bolinhas pra botar no forno. Certo? Então vamos só tirar isso daqui. Esse batedor. Eu uso esse batedor aqui. Produção, como é que chama esse batedor aqui mesmo? Pedal. Muito bem. É o que a gente usa aqui em grandes quantidades na empresa, né? Na batedeira gigantesca que a gente tem lá pra fazer essa receita multiplicada por 10 vezes. De uma vez só. Então vamos deixar aqui. Boa quantidade, hein? Vou mostrar pra vocês como ficou a massa, ó. A gente vê que ela já fica com essa consistência de poder pegar e fazer um pouco de bolinha. Poder já pôr a mão na massa, certo? Já podemos fazer isso aí e virar o cookie? Opa! Agora! Como é que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar uma forma. Forno pré-aquecido a 180 graus. A gente já deixou ligado aqui o tempo. Vai 10, 12 minutos aí no pré-aquecimento. Vamos pegar aqui a nossa forma. E agora não vai ter segredo. Você vai pôr a mão na massa. De verdade. Pela primeira vez, hein? Vamos aqui, ó. Primeira coisa. Alfa em gel. Bonzinha. Limpinha, esterilizada. Higienizados. Higienizados. Beleza. Então agora nós vamos pegar mais ou menos aqui as bolinhas de 50 a 60 gramas pra fazer as bolinhas de cupe. Então, vamos lá. Vamos na massa. Pega aí. Ó. Bora lá. Vou pegar aqui. Faz uma bolinha. Ó, aqui eu peguei o jeito, hein? Tem que ficar certinha? Ah, não precisa, tá? O cookie depois na hora dele assar, ele mesmo vai tomar o formato que a gente conhece de disco. Então, na verdade é só fazer uma bolinha. Dar uma achatadinha nela. Aqui nós estamos usando um tapetinho de silicone. Que vai pro nosso forno. Mas em casa você pode usar aí o papel manteiga, certo? Certíssimo. Vamos lá. Vamos fazer pelo menos umas 5, 6 aí. Tá vendo? Ficou uma maiorzinha, outra um pouco menor. Não tem problema. Isso aqui na hora de assar, ela vai derreter por igual. Vai ficar molhadinho por dentro. Crocantezinho por fora. 10, né? 10. Tá bom, 10. Vamos pôr por enquanto. Essa receita vai dar em torno aqui de uns 10 hooks. Desse tamanho aqui de 60, 70 gramas mais ou menos cada um. Certo? Ótimo. Nas lojas ele é padronizado. A gente tem cookie de 100 gramas, de 130 gramas, de 80 gramas. Então depende do sabor. Em casa você vai fazer isso aqui. 60, 70 gramas é um padrão. Ótimo. Forno pré-aquecido 180 graus. Vai ficar ali de 7 a 10 minutos. Por que de 7 a 10? Depende do seu forno aí na sua casa. Vai ter uma variação de forno pra forno, certo? O lance é ficar de olho. Então quando ele começar, você vai ver que ele já derreteu, já pegou aquele formato de cookie. Ele começa a ficar um pouco mais opaco, ele perde um pouco desse brilho da manteiga aqui. Já pode tirar do forno. Porque o grande segredo é deixar ele terminar de assar fora do forno. Ótimo. Então esses 7 a 10 minutinhos, depois vão ficar mais 10 minutinhos fora e tá pronto pra gente comer. Isso é um segredo, então. Isso é um segredo. Bora lá? 7 minutinhos. Já já a gente volta pra vocês verem esse cookie aí. É isso aí, pessoal. Então voltamos depois de 8 minutos dentro do forno e mais 10 minutinhos fora do forno pra terminar de criar essa casquinha. Ótimo. Tá escutando esse cheiro aí? Tô escutando. Então vamos lá, vai. Vou deixar pra você. Por isso que é tão importante deixar esfriando depois, né, cara? Olha, eu já comi muito cookie cru já. Mas esse negócio de deixar ele esperando é outro esquema, viu? Ó. Ficou bonitão, né? Outra cara, né? Realmente. Vai aí. Saúde. Feliz dia dos pais pra todo mundo aí. Vamos curtir bastante com seus filhos. Vamos curtir bastante a família. E com receita de cookie aí, com um belo café da tarde. Fechou? Até mais.